Vamos agora tratar de decisões do ambiente político-legislativo aqui em Criciúma. Dois projetos de lei foram aprovados em Criciúma, tornando atividades físicas e atividades religiosas como essenciais no município. Os textos foram votados na sessão de ontem na Câmara de Vereadores. Projetos de leis aprovados na Câmara de Vereadores de Criciúma tornam algumas atividades essenciais. Um desses projetos torna a atividade religiosa como uma atividade essencial. Foi um projeto criado pelo vereador, pastor Jair Alexandre, que defendeu na Câmara que as atividades têm das religiões. As próprias igrejas têm um papel fundamental, principalmente nesse momento de pandemia. E que os locais conseguem, sim, ficar abertos seguindo todas as regras de distanciamento, de utilização de máscaras e também os protocolos de segurança. Segundo o vereador, as igrejas têm um papel social muito importante, principalmente no que diz respeito a acolhimento das pessoas, que nesse momento passam por bastante dificuldades econômicas, mas também dificuldades emocionais. Além disso, outro projeto de lei, que foi aprovado ontem, tornou a prática de atividade física também como atividade essencial aqui em Criciúma. Esse projeto foi encaminhado pelo executivo, pela prefeitura de Criciúma, para ser votado na Câmara. E segundo o próprio secretário de Saúde, Acelio Casagrande, é uma situação importante para deixar mais tranquilo quem pratica atividade, seja em locais públicos e abertos aqui, como no parque, ou então em academias privadas, locais fechados, academias de dança, academias de ginástica, de musculação, por exemplo, tornando então esses locais como locais de atividades essenciais, trazendo um pouco mais de tranquilidade. Ainda, segundo o secretário, é muito tranquilo observar que as regras estão sendo cumpridas nesses locais, desde que eles tiveram permissão novamente para abrir as regras de distanciamento, todas as regras de higiene que já estão estabelecidas há um bom tempo e, segundo o secretário, são cumpridas com tranquilidade. Então, os dois projetos foram aprovados na sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Criciúma, tornando atividade essencial atividades religiosas e também atividades físicas. Voltamos ao estúdio.